Fala gurizada, beleza? Estamos aqui para mais um teste de hardware finalmente Dessa vez aqui com a Plague Tale Innocence Bem, ele perdeu lá na votação democrática que a gente fez Só que o outro jogo não funcionou, então vai ali mesmo Vamos então rapidamente para a configuração Temos um i3-3220 de 3.2 GHz 12 GB de RAM operando a 1600 MHz E também uma GTX 750 Ti de 2 GB de VRAM Exatamente, ela tem um clock satisfatório para a época dela De 1200 MHz na GPU clock e 2400 na memória Lembrando que ela provavelmente está com overclock, tá? Ela é a versão da Gigabyte com o AC original Então ela tem um grauzinho a mais Questão de configurações, o jogo está no momento setado no... Tudo que dá, está todo o pano Está todo o pano, muito bem Estamos em resolução HD Ah, está aqui, olha a synchronização virtual, está desativada Então vamos lá, o jogo está muito bonito, muito belo Ele não é um jogo que neste momento utiliza muito do processador Agora entendi onde são esses carros de vídeo Enfim, neste exato momento onde o processador não está sendo exigido Nós estamos aí com 50 FPS aí Praticamente sendo empurrados aí pela placa de vídeo Que está usando tudo o que ela tem possível aí Ou seja, está usando 100% da sua capacidade Para estar rodando o game Mas existem situações nesse jogo Como o Andréu explicará Onde os ratos fazem com que esse jogo Pese mais para processador Em determinadas situações Então, é possível que haja Quedas de FPS Não exatamente nesse momento Porque nós não temos os ratos aqui Mas em momentos onde há esses ratos É possível que haja quedas de FPS Em detrimento do processador Não sou um processador muito parrudo Já sou um processador com uma boa idade É que os ratos têm uma paradinha nesse jogo Que é um bagulho meio que revolucionário Que eles falaram lá Que é um bagulho novo, diferente Que cada rato é processado individualmente nesse jogo Claro que ainda assim é bem otimizado, logicamente Mas não é tipo uma animação pronta Cada rato se movendo lá O processador está processando cada um Para saber o que eles têm que fazer Então é um negócio que pesa um bocado com o processador Exatamente Nessa situação nós não temos isto É apenas uma questão de gameplay normal Então o jogo está muito está Olha só, pessoal O André acabou de deixar de ser burro Nesse exato momento Vejam, vejam Venham todos ver Olha as suas famílias Olha, olha Aqui tem mais coisa Aqui baixa um pouco os FPS É Lembrando que a maior parte De um desempenho do jogo Assim, dele cair É se você subir a resolução Aqui nós estamos em HD Então é por isso que o jogo está rodando Até adequadamente Mas ele está com anti-lase Então nem parece que está em HD Falando de instabilidade Esse jogo está até me surpreendendo Pelo menos aqui onde nós estamos Então o MS está bem tranquilão lá Obviamente memória RAM não está faltando Está literalmente na metade 50% do que a gente tem em o jogo Exigindo no caso Metade E é isso daí Nós não vamos perder muito tempo Já vamos pular lá Para a configuração que eu normalmente uso Que é o mínimo Para o médio Que é a configuração que tem o melhor Performance E gráfico Profundidade Campo Sombra Encerrelhamento Textura É a primeira vez que nós temos Placas de vídeo com 2 GB Então isso é meio novo para a gente Esse negócio de textura no talo Aham Olha aí Então já melhora bastante Já sobe uns 10 FPS E já fica um negócio bem mais Jogado Pelo fato da gente ter Diminuído os gráficos E não ter subido muito Fica um pouco de Os FPS no caso Fica um pouco difícil Eu dizer para vocês É a placa de vídeo Ou o processador Que está limitando Nessa situação Porque Pode ser os dois Juntos Ao mesmo tempo Limitando de estar 70 ou 80 FPS Mas eu poderia dizer Que sim É meio culpa dos dois Mas nessa situação Em específico Mais da placa de vídeo Porque nós não temos Muito processamento aqui Lembrando que eu não jogo Tão mal assim Que eu não estou conseguindo Me concentrar nem um pouco Esse jogo é de estratégia Então é regra Esse jogo Tu consegue tranquilamente Rodar nessa configuração Tirando partes Em que o processador Precisa ser mais usado Aí sim Às vezes começa a travar Dá uns stuttering Mas não vai te atrapalhar nada Tipo Tu não vai Perder Provavelmente Morrer Por causa que o processador Travou Mas atrapalha um pouquinho Ou seja Eu diria que dá para jogar Relativamente tranquilo Com essa configuração Mas o ideal seria Dar um pequeno upgrade De processador Aí sim Eu te digo Que daria Daria perfeito Exatamente Então muito obrigado Por ter estado aqui Já gravando 7 minutos e 20 segundos De áudio E muito obrigado Pela sua presença Espero que esse vídeo Não tenha sido Deixa o like Tá mas sim Eu sei Espero que esse vídeo Não tenha torrado A sua paciência Com ódio E deixa o like E se inscreva Neste canal Valeu Tchau Eu gosto De todos vocês Quando me der o dinheiro Tá vendo Ah tá jogando sério Tchau guris Tchau